Loucura, 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 chão de bora, mais um soletrando aqui no Caldeirão do Pânico e hoje uma trinca de asas, exatamente três gênios da MPB, da Música Popular Brasileira eles estão aqui, eu vou apresentar pra vocês de casa, diretamente de Olinda, Pernambuco, o cantor Ovelha Tudo bem, tranquilo, maravilhoso Preparado hoje pra soletrar? Tá? Preparado? Estou aqui um pouco nervoso que esse programa é um programa super sério e vou fazer o possível para que as pessoas não vejam ovelha errar Show de bola! E do lado do Ovelha, ele que vem do Rio de Janeiro, mais precisamente do Morro do Jacaré o meu amigo MC Serginho! Hey people! E aí? Gostei! Tamo junto, é! Vai soletrar hoje, Serginho, tá preparado? Eu não estudei no Aurélio, mas estudei no missionário Marco Aurélio Tá certo? Vocês vão ver hoje que sensacional esse soletrando E ao lado do MC Serginho, essa mulher maravilhosa Ela também que veio do Rio de Janeiro, a minha amiga Lacraia Tudo bom? Tamo aí pra poder soletrar bastante, botar aqui o pé E do meu lado direito, ele, o meu amigo Marcos Chiesa e também o professor Odilon Soares Leme do SOS Lindo Portuguesa da Rádio Jovem Pan Tudo bem, professor? Tudo bem Hoje vai ser chão de bola, hein, professor? Vamos ver Você viu que trinca? Beleza Bola também? Tá chão de bola, hein? Hoje o couro vai comer, filho Então vai começar o soletrando Som da caixa, Maestro Billy Ovelha A palavra é flagrante Flagrante Repetindo a palavra Flagrante F L A G A N T E Certa resposta, ovelha Cala a boca, a GK mandou um flagante Voltou Voltou o R Nem o Tucano Asno U Que tá sabendo Juntou as duas mulas Ovelha com o Tucano deu um jumento Ela mandou um flagrante A palavra é exaltação O que? Exaltação Exaltação E X A L T A C Cedilha A O Tio Exaltação Marcos Chiesa Beleza Certa resposta, MC Serginho Boa Cantando o rap, MC Serginho E vai Biquíni pequenininho Coladinho igual chiclete A perninha é muito fina Quase nada aparece A galera tá pedindo Embica o que? Vai Embica 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 Marinete Embica 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 Marinete Vem pro MC Serginho Embica 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 Marinete Lacraia A palavra é Álcool Álcool A L A L O O A L Marcos Chiesa Quebrou tudo Quebrou tudo Aloal Que diabo é um aloal, professor? Que Só Deus sabe Ovelha A palavra é Cansaço Cansaço C A C Ponto S S O Cansaço Marcos Chiesa Não pode rir antes, besta Ele mandou um cac Ponto só Ponto só Errou Tá tudo errado É isso que ele estupou Cê imagina o sujeito e estuda Ele falou Estudei Professor de louco Eu gostei do ponto No meio da palavra Foi legal C A Ponto é essa senhora Ponto ele botou Sem balacilas Tá Jumento E disse Serginho A palavra é Falsete Falsete F F A U C E T Ele falou Falsete I no final Ele falou O Serginho explicou Ele falou Falsete Deve ser um sobrenome italiano É Mas tá Tá errado Professor Ele errou O U Com C O I No fim Não eu parei Que lavária Meu Jesus Luizão Hoje o negócio Tá bom Falsete É com L Com L Não tem C A letra S E no fim É E Falsete É como Ovelha canta Falsete É Vamos pra cacete Eu tô dando Uma goleada De 1 a 0 Essa foi ótima Eu vou te pegar Na virada agora Lacraia A palavra é Evangelho 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 É V A N G I O Evangelho Parque-se Ela tá nervosa Eu vou só Ver um parente teu Te visitar Você não sabia É uma surpresa Pra você acalmar Eu vou até buscar o parente Porque ela tá muito nervosa Lacraia não vai acertar nunca Ah papai da Lacraia Vem Vem comigo aqui Vem mais um pouquinho Vem 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 Ovelha Oi A palavra é Aceso Não é possível que eu não acerte uma Não é possível que eu não acerte Aceso 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 A Não é possível que eu não acerte uma Não é possível que eu não acerte uma Não é possível Errou Errou de novo Professor Aceso Aceso É com S É com S Não com Z Tô ficando nervoso Viu Vou me chamar de burro na rua Não vou cair pro pau Imagina Impressão sua Ovelha Ovelha você já é Mas burro Falta pouco Né Marcos Falta só Que se cair de quatro Não levanta nunca mais Ah sim Vá pensando Não me queira ver invocado E disse Serginho A palavra é Propriedade Propriedade Vamos com calma que eu vou acertar P R O Pro P R I A Não A não D A D E Propriedade Marcos que é essa Não Por Deus Bate um sino pra mim Pera aí Deixa o professor bater Que eu tô nervoso Ele esqueceu uma letra Propriedade O que é uma Propriedade Eu tenho uma Propriedade Não falei professor Ué Você falou Em vez de falar Propriedade Falou Propriedade Antes de pedir a palavra Pra Lacraia Eu gostaria De dizer que o grande prêmio Pro grande vencedor Aqui do Soletrando Vai ser esse lindo presente Que está no seu vídeo Essa belíssima Carroça Linda Carroça Hipocrisia Epocrisia Seguindo Lacraia Hipocrisia Sabe o que é Hipocrisia Vamos ver Só hipócrita Soletrando Lacraia I P R O G U E Z I Z I O Não Z I A Hipocrisia Hipocrisia É uma palavra Deve ser do latim Hipocrisia Do latim não é não Não é né Porque nem o latim Escreve assim Escreveu com o casco Com o negócio O essencial É que faltou O H No começo Hipocrisia Hipocrisia É com o H Ovelha A palavra é Ascensão 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 A C E N C A O Q Ascensão Marcos Que essa É Acertei Jumento É Não Errou nada Ascensão Ascensão É o que vai acontecer Com você Quando o jegue morre Ele acende pro céu Vai pro meio do inferno Início 7 A palavra é Empecilho Empecilho I Já tá rindo? Falei errado? Segue, segue, segue Não tem I M P Empe E C I L I O Empecilho Fale que as crianças Onde que ele achou a letra aí? Embrose, onde que tem a letra aí? No pasto, no pocho de água, onde? A verdade é que é empecilho Lacraia A palavra é Saxofone 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 Ah, é muito difícil Saxofone Soletrando, soletrando S A S S S O Saxo F O N É Saxofone Para Para que eu te guia Embica Embica, joventinho Embica Embica Embica, joventinho Eu não sei o que ela mandou Sa-sa-sosofone Sa-sa-sa-fofone E quem venceu o soletrando de hoje Foi MC Serginho Vitória de MC Serginho Gênio da MPB Agradecendo também a presença Dela Lacraia E agradecendo também A ovelha A Imbi Eu estou muito contente de participar Agora eu vou mostrar para vocês A novidade do momento Oh, 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 yeah, yeah Hoje eu acordei com muito amor Meu amigo carioquinha Deixa eu ver Deixa eu pegar na sua cover flor Deixa eu passar a por mais de... Em você Estou muito legal Pode pegar na minha mão Pode vir com o meu mingão Oh, meu amor Oh, oh, yeah, yeah E aí Tchau, tchau, tchau!